Na roda de meninas, concentração. Aos poucos elas vão dando vida aos retalhos de onde nascem bonecas, mas não é qualquer uma. São símbolos de resistência que ficaram conhecidas como a Bayomi e eram feitas por escravas. Os áfricos estavam vindo para cá no navio como escravos, aí as mães das crianças iam para o porão do navio, tiravam a tira das roupas e faziam essas bonecas para as crianças. E cada nó que ela dava, ela fazia um pedido. Marcos também está concentrado, mas é na aula de hip hop. A dança que faz parte da cultura popular e surgiu entre as comunidades afro-americanas é a atividade preferida do estudante. Eu aprendo a dançar, fazer uns passos maneiros. Gustavo adora uma brincadeira de roda, mas foi o significado de uma palavra africana que chamou a atenção. O bunto, eu não sabia, eu nem sabia que esse nome existia, que o bunto significa eu sou porque nós somos. Eu não sabia, eu achei essa frase muito interessante, eu levei para casa e comecei a refletir sobre essa frase. Muito, muito tempo, eu fiquei repetindo sobre meus antepassados. Gislene, Marcos e Gustavo fazem parte da Ludocriarte, um projeto social que funciona em São Sebastião, região administrativa de Brasília. Desde 2005, o projeto recebe crianças da comunidade para desenvolver atividades lúdicas e recreativas. O trabalho que a gente desenvolve aqui é um trabalho educacional e cultural, com certeza. E a gente entende, a gente tem trabalhado com as raízes afro-indígenas e nordestinas justamente porque é a nossa formação, é a nossa base. Para a gente se reconhecer, a nossa identidade, ela está nessas raízes, nessa ancestralidade. Dos jogos, as brincadeiras, até os cartazes colados na parede. Tudo aqui na Ludocriarte remete à cultura tradicional e popular. E ano passado, esse trabalho foi reconhecido. A brinquedoteca foi uma das iniciativas vencedoras de um prêmio nacional do Ministério da Cultura. É o Culturas Populares, que já premiou mais de 1.500 iniciativas pelo país. Segundo o ministro da Cultura, este ano será destinado o maior valor da história para o prêmio. Serão 10 milhões de reais para 500 projetos, com atividades diversas que fortaleçam as expressões culturais, como dança, música, literatura e jogos. Ele tem por objetivo, de um lado, reconhecer e valorizar expressões culturais populares com profunda inserção e que também digam respeito às tradições culturais do nosso país. E também permitir, com o apoio financeiro, que esses trabalhos, que essas expressões, que essas manifestações possam não apenas continuar, mas também crescer, expandir o seu alcance. A homenageada da sexta edição será a cantora e compositora Selma do Coco. Detentora do título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, Dona Selma era vendedora de tapioca, mas ficou conhecida por organizar em seu quintal rodas de coco, um ritmo típico da região nordeste. A cantora foi convidada a participar de festivais de música e fez turnês no exterior. Selma do Coco faleceu em 2015. Dona Selma do Coco representa muito bem isso. A contribuição que ela deu para o enriquecimento da cultura brasileira e para a perpetuação de gêneros, estilos, linguagens, que são muito próprias do nosso acervo, do nosso repertório cultural, é inestimável. Foi uma contribuição, é uma contribuição inestimável, que também precisa ser cada vez mais reconhecida e valorizada.